É, aqui o local é a lanchonete Passatempo, quinta-feira, o que que estamos fazendo aqui? Desfile da JP Modas, eu já falei pra vocês, mas somente a JP pra fazer isso aqui acontecer. O bar tava lotado até agora, a lanchonete, famílias aqui acompanhando o desfile da coleção Outono Inverno da JP Modas. Ao meu lado, os proprietários da JP Modas mostrou a moda infanto-juvenil, mostrou a moda assim pra meninada mesmo, da adolescência, pros pequenos, até a moda à noite. Porém, a JP Modas também veste o adulto? Claro, veste o adulto, veste à noite, né, também, o pessoal que quer sair, quer comprar uma roupa pra noite, pode estar indo lá e conferir que tem bastante novidade. E veste também jovens senhoras, o masculino, nós trabalhamos com masculino também, calça, camisa, casaco, jaqueta, acessórios, cinto, sapato, pra homem também. Pode estar conferindo o que nós temos também. Os gordinhos não ficam de fora? Não, com certeza, nós temos tamanhos maiores, tamanhos grandes, tanto o masculino quanto o feminino. E eu queria aproveitar também que tá chegando o dia das mamães, né, o pessoal que quer comprar o presente da mamãe pode estar indo lá, que com certeza vai encontrar um lindo presente pra sua mãe. E já vamos antecipar, dia das mães, dia 9 de maio, domingo próximo, e o dia dos papais também vem logo na sequência, né, agosto, de repente, como o tempo tá passando rápido, maio, junho, julho, agosto já tá logo aí. Você também vai estar preparada pra poder presentear o papai? Claro, vamos estar preparados pra presentear o papai também. Olha, tem dia 12 de junho, tem dia dos namorados, nós não esquecemos dos namorados, o namorado que quer presentear a namorada, a namorada que quer presentear o namorado, pode estar indo na JP Modas e conferir as novidades. A JP Modas aceita pagamento em cartão de crédito, tem crediário próprio? Tem, nós temos o crediário próprio, dividimos até em quatro vezes o crediário, tá? É, no cartão de crédito, nós dividimos até em três vezes e ainda o pessoal tem o desconto de 15%, tá? Pra estar dividindo no cartão. A vista tem um desconto melhor ainda, 20%, pode estar indo lá que a gente faz qualquer negócio, né? É uma facilidade de pagamento e um ótimo atendimento, o pessoal pode estar indo lá pra conferir. Quer dizer, não existe desculpa pra ficar mal vestido, JP Modas pensa em tudo. Com certeza, não existe desculpa pra isso, pode ir lá e conferir as nossas novidades. Eliana, quais foram as grifes que você desfilou na noite de hoje? Olha, nós mostramos no jeans, no jeans adulto, o jeans retoque, que é uma marca que nós trabalhamos exclusiva aqui na cidade, né? É um jeans muito transado, muito legal, o pessoal pode estar indo lá conferir. Nós trabalhamos com jaquetas de couro legítimas, tá? Nos calçados, uma linha muito linda da Dakota, né? O pessoal, um sapato confortável, um sapato super bonito, tá? O pessoal pode conferir. E no infantil, ó, Malve, Kili, tá? Milon, várias marcas nós trabalhamos. Parabéns, Eliana, pelo desfile, essa noite foi maravilhosa, muito agradável, gostosa de se estar presente no meio da sociedade aqui, de pessoas como nós, né? Seus clientes e, claro, olhando a tendência da moda pra ninguém ficar de moda, porque daqui a pouquinho também a festa do leite tá aí. Tem que tá todo mundo impecável. Todo mundo impecável. Pode ir lá na loja conferir também a nossa moda pra festa do leite. Com certeza vão todo mundo bem vestido na festa do leite. E muito obrigada por vocês terem vindo, tá prestigiando o nosso evento, tá? Que foi um evento diferente aqui na cidade, que foi um evento que todo mundo adorou. E nós vamos continuar pro próximo desfile, vamos continuar fazendo mais. Pessoal que queira procurar a loja pra tá desfilando, os filhos desfilando, pode tá indo lá. Obrigada, Eliana. Vamos conversar agora aqui com o nosso amigo, José Paulo Fernandes, esposo da Eliana, ambos proprietários da JP Modas. JP, assim, você tem a sua atividade diária e a loja fica sobre a gerência e a batuta da Eliana. Você também colaborou na noite de hoje? Quem foi que montou essa passarela? É, nós procuramos ajudar, né? Não só com relação ao desfile, mas no dia a dia. A Eliana administra muito bem com a mãe dela, que tem uma parceria muito importante, né? Junto com as nossas funcionárias. Adriele, que é a gerente da loja. Tem que ter um trabalho de 10 anos, Isilda. Trabalho de 10 anos que tem a loja já funcionando e sempre procurando melhorar. Hoje, carregar madeira pra montar a passarela, fizemos de tudo, de tudo um pouco. Aproveitamos o horário do almoço, final da tarde, pra terminar tudo. Contratamos um pessoal muito bom da Espaço Criativo, que organizou a parte da iluminação, do som, né? E agradecer o pessoal do Passatempo Bar. E vocês que estão aqui, né? Porque o evento, ele, pra ser sucesso, precisa ser divulgado. Então, vocês estão aqui participando também do evento. Acompanharam o destino das crianças, dos jovens, dos adultos, que é realizado com muito carinho. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui prestigiando esse evento da JP Modas. JP, aonde fica a JP Modas? Ela fica no Jardim Virgínia, né? Interessante a sua pergunta. Ela fica no Jardim Virgínia, em Batatais. É muito próximo à Escola Padre Benito, ali na Avenida das Andorinhas, 240. Aproveitar pra deixar o telefone de contato, né? 3662-6791. Pro pessoal que tá acompanhando na internet, no Orkut, tem o Orkut da JP Modas. Tem também o e-mail, jpmodas.com.br. E em breve, teremos um site da loja, específico, né? Pra divulgar também os produtos da JP Modas. A loja procurando também todos os veículos de comunicação pra divulgar sua marca. Teremos, então, o site com o desfile da moda. A cliente vai telefonar, pedir pra Eliana mandar a peça, no tamanho que ela precisa, mais esse conforto da JP Modas? Mais esse conforto. Nós estamos disponibilizando. Se Deus quiser, em breve, vai ter esse trabalho também da JP Modas. É, a JP Modas pensando sempre em você. Agora, no conforto do lar, assiste o desfile, escolhe o modelito, JP manda entregar. Aí já sai arrasando na noite. JP, parabéns ao casal, ao trabalho de família que vocês têm, muito bonito. Aliás, os filhos de vocês, desfilando aqui na passarela, o Júnior e a Isadora. Sempre lindos, né? A Isadora, né? A Isadora. Vai, você usou a pílula e vai. É. Porque os filhos de vocês, tanto o Juninho quanto a Isadora, também estiveram desfilando aqui o tempo todo. E, com certeza, esse é o futuro que vai tocar o projeto JP Modas por muito tempo, né? Com certeza, né? Estão ali, o Juninho já está ajudando alguma coisa, a Isadora também. E a tendência é que eles participem, né? Porque o futuro deles na loja, claro, eles vão procurar fazer o que a profissão que eles procurarem, nós vamos apoiar. Mas a loja é um caminho também que eles podem seguir no futuro. E eles gostam de desfilar, né? Principalmente a Isadora, não pode ver uma passarela, porque ela já está sorrindo, né? Então, eles gostam de desfilar e vamos apoiar também nesse caminho aí. Muito obrigada, JP. Mais uma vez, parabéns. E essa aqui foi a participação da sua TV ativa. No bar, passa tempo no desfile da JP Modas. Coleção Outono Inverno 2010.